A descoberta de micróbios em meteoritos abriu um novo capítulo na busca por vida extraterrestre, fornecendo evidências concretas de que não estamos sozinhos no universo. Esses organismos microscópicos encontrados encrustados em rochas espaciais sugerem que a vida pode ser mais comum do que pensávamos. Sinais misteriosos de rádio captados por telescópios apontam para a possibilidade de comunicações de civilizações distantes. Esses padrões inexplicáveis, vindos de profundezas cósmicas, incitam a imaginação sobre quem poderia estar tentando entrar em contato conosco, destacando nosso desejo de não estarmos sós. Exoplanetas localizados na zona habitável de suas estrelas abrem a possibilidade de existirem mundos semelhantes à Terra, capazes de sustentar a vida. A descoberta desses planetas sugere que o universo pode estar repleto de ambientes propícios à vida, aguardando serem explorados. Estruturas misteriosas observadas em planetas distantes têm desafiado nossa compreensão, levantando a possibilidade de serem indícios de atividades alienígenas. Essas formações, diferentes de tudo o que conhecemos, sugerem que podemos não estar sós na engenharia cósmica. A detecção de moléculas orgânicas em Marte é um marco na pesquisa espacial, indicando que os blocos de construção da vida podem ser mais comuns no universo do que se supunha. Essa descoberta reforça a ideia de que Marte pode ter abrigado vida no passado, ou até mesmo no presente. Avistamentos de OVNIs por pilotos experientes e militares têm alimentado debates acalorados sobre a existência de vida inteligente fora da Terra. Esses testemunhos, vindos de fontes altamente credíveis, adicionam uma camada intrigante de mistério à questão dos visitantes desconhecidos. Alterações na luminosidade de algumas estrelas observadas por astrônomos podem sugerir a existência de megaestruturas alienígenas. Essas variações peculiares de brilho desafiam explicações convencionais e abrem portas para teorias sobre tecnologias avançadas de civilizações distantes. A possibilidade de micro-organismos vivendo em Encélado, uma das luas de Saturno, revoluciona nossa compreensão de onde a vida pode existir. A existência de água líquida sob sua superfície gelada oferece um ambiente potencialmente habitável para formas de vida microbianas. A descoberta de vapor de água em Exoluas aponta para a possibilidade de que estes corpos celestes possam abrigar vida, ou ao menos condições para sua existência. Este achado expande significativamente o escopo da busca por ambientes habitáveis no universo. Sinais repetitivos de rádio vindos do espaço têm intrigado cientistas com a possibilidade de serem comunicações de civilizações extraterrestres. Esses padrões enigmáticos, ao sugerirem uma origem inteligente, incitam questões profundas sobre nossa posição no cosmos e a existência de outros seres comunicativos. O que é 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 o que